Tem um estudo muito legal, eu não vou lembrar o nome certinho, mas tem um estudo que mostra que uma das melhores opções de treino que teve nesse estudo foi o full body. O cara treinava tudo, todos os dias. O cara fazendo full body, todos os dias, teve o melhor resultado. Claro, galera, o que que acontecia? Não era assim, o cara treinava tudo de peito, tudo de costas, ele fazia um exercício por dia. Então, por exemplo, você vai fazer cinco exercícios de peito, você faz supino inclinado, supino declinado, supino reto, supino declinado, voador e o que? Você pode fazer mais um crossover. O que que o cara faz? Ele pega esses cinco exercícios e coloca um exercício por dia. Então, olha, ele faz o supino inclinado na segunda, o supino reto na terça, o supino declinado na quarta, faz o crossover na quinta e na sexta faz o vador lá, o fly. Então, tipo assim, você fez um exercício, por mais que ele vai ser bem intenso, no outro dia você vai fazer de boa e é outra porção. Por mais que é o mesmo lugar, mas é um pouquinho diferente, você faz de boa. E foi o que deu mais resultados. Não é a melhor opção que eu gosto, assim, de fazer, mas é questão de gostar mesmo. Só que assim, é bem interessante, porque você vai fazer tudo de peito. Você performa bem em todas, assim? Todos. Você vai fazer peito, você vai fazer costas, você vai fazer bíceps, tríceps, ombro, posterior, até perna. Só que você vai fazer um exercício de cada grama muscular. E todo dia você vai dividindo e no final da semana você fez todos os exercícios. Você fez o volume da semana, né? Você fez todos. É uma opção legal. É uma opção legal. Ó, assim, o full body eu entendo, assim, ele é bom, tem um estudo comprovando que é bom. Só que, assim, um problema talvez que seria do full body. Porque assim, toda divisão, às vezes, a gente não vai encontrar a melhor divisão do mundo, aquela é a melhor, né? Então, assim, não é bom ficar muito preso, né? Tem que cuidar de vez em quando também. Cada pessoa vai ter uma necessidade, individualidade biológica, né? Cada um, cada corpo responde de uma maneira e tal. Só que, assim, vamos supor, quando você faz o full body, qual que é a ideia do full body? É o corpo inteiro. Então, você vai ter um corpo inteiro. Então, você faria, na teoria, um pra cada grupamento. Só que, assim, vamos supor, você fez um de costas. Aí, beleza. Aí, depois, você vai pra um de perna. O que acontece? Você tem que acabar fazendo séries de aquecimento e preparatórias toda vez. Agora, vamos supor, um exemplo, vai. Você vai fazer um treino de empurrar. Você faz ali o aquecimento, as preparatórias, entra na série de trabalho. Por mais que depois você troque de peito pra ombro, você até pode fazer uma preparatória ali. Mas, assim, você já tá aquecido. Agora, no full body, o problema é esse. Você sempre vai ter que aquecer. Sempre uma novidade pro dia, né? É fazer a preparatória, entrar na série válida de trabalho. Então, talvez esse seria um dos pontos que eu não optaria muito por escolher o full body. Mas, é... Ele funciona. É bom. As flores tudo mostram que deu resultado. Sim. É. Não, assim, é que... O que que acontece, galera? Vai tudo pra sua necessidade também. Vai muito de cada pessoa, vai da rotina da pessoa, né? Porque, assim, ó. É legal isso daí. Mas, se você faltou um dia... E é, complica também. É. Tipo, o cara só consegue treinar de segunda a sexta. Faltou um dia, já vai complicar. Você vai ter que compensar no outro dia. Mas, entendeu? É uma opção. Um...